olá pessoal no vídeo de hoje vou mostrar aqui pra vocês a tampa da cacimba que eu vou fazer com essa tábua aqui está o material que eu vou usar, essa tábua aqui maior eu vou usar pra fazer a tampa da cacimba vou botar em cima, aí eu vou encerrar aqui, então gente aqui eu já tirei essa ponta aqui, essa tábua aqui ela é quadrada, ela era de uma porta eu peguei a minha porta, tirei esse canto aqui, tirei aqui também esse outro canto, esse daqui, está faltando tirar só esse aqui pra ficar mais ou menos redondo lá, pra colocar em cima das manilhas, então vou encerrar aqui onde eu já marquei aqui ó pessoal, vou encerrar aqui e aí a e aí a a E pronto esse aqui ficou bem encerrado, então vou dar uma pausa aqui um instantinho. Continuando aqui, vou mostrar para vocês como foi que ficou aqui, vou mostrar para vocês como foi que ficou. Aqui eu vou colocar um pedaço aqui e outro aqui para ela ficar mais larga, para tampar a cacimba total, para ficar bem tampadinho. Já está encerrado aqui os dois pedaços. Aqui um. Eu vou pregar ele aqui, do mesmo jeito aqui do outro lado, do outro pedaço. Então pessoal, continuando aqui o vídeo, eu vou pregar as tábuas. Eu já me liguei a alta a mão certa. Aí eu vou pregar essa tábua aqui nas duas partes que eu servei elas e vou botar elas aqui. Ela vai ficar quase redonda para dar certinho lá em cima da manilha. agora eu vou pregar ela. Agora eu vou pregar ela. Eu vou pregar ela aqui das partes que eu vou pregar. Então eu vou pregar ela. Tchau, tchau. 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 Então pessoal, vou pregar aqui os suportes daqui. Eu já coloquei os pregos neles. Eu já coloquei os suportes. Eu já coloquei os suportes. Eu já coloquei os suportes. Pronto, eu terminei aqui de pegar esses suportes aqui. Só mais esse aqui. Agora pronto. Eu já coloquei os suportes. 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 Eu já coloquei os suportes.